Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Naud Eu sou a Bambi e to aqui hoje com o Clema, o Tamazinho Com o Milena esquerdo Galera, é o seguinte, no vídeo aqui tá só nós três aqui isoladas, na salinha, quietinha, sem ninguém, sem um dos meninos Porque hoje nós vamos fazer uma surpresa pra eles Como vocês sabem, a Páscoa tá aí e muita gente não tá lembrando da Páscoa até mesmo por causa da quarentena Então nós vamos fazer uma surpresa Olha que sincronia, que sincronia E é o seguinte, nós pedimos ovos pela internet, já que não tem como sair Então chegou, então eles tão dormindo, então nós temos que ir lá Nossa, falei um monte de então, né? Então, 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 então Mas galera, é isso, nós vamos entregar os ovos pra eles, eles tão dormindo E no quarto de cada um e desejando Feliz Páscoa também E adoçando a vida deles com ovinhos de chocolate Bora, bora pro vídeo? Bora pro vídeo Então bora Galera, já estamos aqui com os orneus deles E a gente vai começar pelo Moby, que é... Porque a gente tá de cima mesmo, né? É, não, talvez você vai acordar É, então, talvez a gente consiga acordar, ó Vamos abrir? Moby, Moruto! Mentira, que você não acordou com isso Não, mas ele não acorda com despejado Moby, Moby Com a costinha assim, ó Com a costinha, com a costinha Feliz Páscoa! A coelhinha chegou! Nossa, que cara é essa, Moby? A coelhinha chegou! Oi, calma, ó, gente Bom dia, bom dia! Com um toco na casa Bom dia! Não importa o que é com ela desse jeito Bom dia, Moby! Bom dia, Moby! A gente veio adoçar a sua vida, desejar uma feliz Páscoa pra você É, mais do que a gente adoça todos os dias, entendeu? Com a nossa presença É, com a nossa presença Então trouxemos um ovinho aqui pra você, desejar um Feliz Páscoa E a gente quer o pedaço, todo mundo É, mas aí depois tem que pegar o pedaço Ó, dentro do ovo tem uns bombons Aí tu guarda um pra cada um, tá bom? É legal que a gente entrega o ovo, já pedindo o ovo, entendeu? E já perde um pouco o ovo Isso aqui não é trollagem não, mano? Claro que não! Você só vai descobrir quando você abrir É, você vai abrir já? Ah, beleza, então! Vamos ver se não é trollagem Você tá achando que é trollagem? Olha, você tá bem embalado É porque elas já estão aqui? Você não confia na gente, Moby? Não, eu confio, mas é bom a gente... Pra ver Maria, acho que elas não fizeram nada mesmo, não A não ser que você seja uma embrulhadora muito boa Tá cheiroso, hein? Nossa! Tá cheiroso, hein? Nossa! Pode abrir aí Ó, deixa eu experimentar isso aqui Não deixa ficar caramba não, Pia Que isso! Nossa, é muito bom, né, véi? Olha, eu vou até adoçar minha vida aqui também Mano, já começamos sua manhã adoçando sua vida, entendeu? Então assim, Moby? É isso, amigo! A gente não reconhece o amigo por isso, entendeu? Dividir o presente com a gente Agora que não tá adoçando sua vida, nós vamos adoçar dos outros meninos, entendeu? Só Moby, pode fazer um... É se eu pegar o bombom e pegar o bombom Só não conta pra eles se a gente pegou o bombom É, a gente vai falar assim Nossa, a Moby não quis compartilhar... É, a gente vai fazer uma chantagem emocional com a gente Bora! Então bom dia, Moby! Pode voltar a dormir Obrigado! É nóis! Galera, agora chegou a vez do GS Colou um pouquinho mais baixo Porque o GS acorda um pouquinho mais fácil, né? Sim Então vamos lá Gilson, pegadinho Ele vai achar Ele vai achar Ele vai achar Ele vai achar É Gelson Gilson Eu pensei que ia ser mais fácil Ah, desculpa! Pode entrar então? Grita com a gente não! Não grita não, tô sem cena hoje, amigo Bom dia! Bom dia, bom dia! Bom dia, Pai! Agora ninguém chegou! Bom dia, Pai! Agora ninguém chegou! Olha aqui, amigo Toma aqui um ovo de Páscoa pra você Feliz Natal Feliz Páscoa pra você Feliz Natal! Feliz Natal! Toma aqui um ovo de Páscoa pra noçar Sua amiga O que aconteceu? Meu Deus! Gilson, pegadinho O que foi? Do nada um ovo É porque, presta atenção Você lembra no dia das mulheres Que vocês fizeram uma surpresa pra gente? Nós decidimos retribuir Nessa quarentena Tá todo mundo aqui confinado E adoçar a vida sua, entendeu? Não só sua, como os meninos Só que você tem que dar um bombom pra gente Ele tá muito desconfiado Ele tá achando que vai abrir Vai explodir na cara dele As três tá de TPM Então a gente merece uma latinha Eu posso abrir já? Pode, se quiser pode abrir aí Tá estranha, Márcio Olha como que é as coisas, né? São pegadinhos, são feijos de todo mundo É um ovo mesmo, velho É claro que um ovo! Olha essa coincidência, viu? Quatro bombons Um pra mim e um pra você Quatro bombons O Mobi não quis dividir Você não vai querer dividir? Mentira! Caramba, a gente faz toda essa surpresa Olha, você vê? Gilson é amigo, tá vendo? Feliz Páscoa, amigo? Feliz aniversário Feliz Natal! Valeu! Feliz Ano Novo, né? Natal? Ano Novo? Então é isso Galera, agora vamos no Coringa Então bora lá Galera, agora a gente tem uma missão muito difícil Com acordar o Coringa Não sei se você pode falar alto Porque não vai escutar não, filho É verdade, é verdade É a parte mais difícil, eu acho É a parte mais difícil Fiz, só a gente dá um tapasso na porta Eu acho que nem um tapasso você vai acordar Verdade, verdade Mas vamos tentar Vamos tentar, bora Coelhinha! Pode entrar? Mano, mano Feliz Páscoa, coelhinha chegou! Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Ó, tem um assunto sério Boa noite, boa noite Flor do dia Ó, Coelhinha, presente Presente pra você aqui, ó Feliz Páscoa Vou colocar a lovinha aqui Reage! Pronto, editou? Coloca umas orelhinhas de poeira nele Aí, pronto Feliz Páscoa Presta atenção, você lembra no dia das mulheres Que vocês fizeram surpresa pra gente? É A gente tá retribuindo É Não tem nada de drolagem Passa pra tá chegando A gente tá na quarentena Convivendo aqui Entre amigos, né? Então, na verdade A gente vai fazer surpresa Na nossa vida de vocês Já que a gente não pode ir pra nossa casa Pra passar o brininho Pra outra família Então a gente É, a gente tá fazendo aqui Não Ó, mas é o seguinte A gente tem quatro bombons aí dentro E aí é um casal O Jesse não quis dividir O Moby não quis dividir Eu sei que a gente tá na CPF A gente tá precisando de chocolate São quatro bombons Depois você dá um... Vamos fazer o seguinte Vamos juntar nós quatro E tentar convencer eles a dividir Não, eu quero o senhor Não, eu quero o senhor Eles não querem dividir Já tentou lá Não, entendeu? Obrigado pelo presente Então, né? Porque já que a gente Deu acesso pra vocês Vocês não dividiram? Obrigado Filho da mãe! Mas vocês não pediram? Mas vocês não pediram Não pediram Pra voltar a dormir Então, infeliz Fássica pra você Não, é trolagem realmente? Não é A gente tá chateado Filho da mãe, tô amando vocês Muito obrigado, cara Tô muito feliz Nem acreditava Então, você acreditou então? Então, eu vou encerrar aqui mesmo Que ó Vem cá, vamos encerrar o vídeo aqui Ah, que gracinha, cara Tô tão orgulhoso de vocês Tá vendo? Tudo que vai, volta A gente não vai guardar no coração Quando você pratica o bem Você recebe o bem Então, galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Que vocês possam aproveitar A Páscoa aí Da melhor forma Com a família de vocês Muito carinho Muitos abraços Muito chocolate E fazendo o L também Em casa, é claro Não pode deixar de fazer o L Estoura o botão de like Deixa nos comentários O que vocês acharam Da nossa iniciativa aqui Vocês realmente merecem, sabe? E quem sabe Dá pra gente fazer uma trollagem, né? Exatamente Não, mas aí Depois é Deixa o bate Não conta na frente Ele nem tá escutando É Então é isso Estoura o botão de like Faz o like nas redes sociais Compartilha com os amigos É nóis E aí galera E aí galera Vocês acharam que o vídeo terminou? Terminou não Estamos de volta aqui Todo mundo abriu os ovos E realmente Não era trollagem Então Ao mesmo tempo que eu fiquei feliz A gente ficou de consciência Meio pesada Porque nessa Páscoa A gente recebeu os presentes E não deu presente pra ela Certo? Sim Então o Mob soltou no grupo Esse mano O que vocês acham Da gente fabricar os ovos? O Jesse abriu o aplicativo Pediu tudo que a gente precisava Pra fazer os ovos aqui Pelo aplicativo Só falta agora habilidade Na cozinha mesmo Mas o Mob falou Que já conseguiu achar um tutorial No YouTube lá Sei lá Então Continue com o vídeo Vamos ver o que vai dar Se esse ovo vai sair Se vai ficar bom Vocês vão gostar do presente A gente tem que embalar também E tal É verdade E partiu então? Partiu Vamos que vamos Vai lá Mob Ó O Mob já quebrou a espátula aqui Ó Viu Aqui galera Tem negócio aqui Que você faz isso Sem Deus Puxa De tudo né De 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 Vou contar aqui É mais bonitinho Pode quebrar? Pode mano Galera seguinte Coringa e Mob Que eles já cortaram aqui Picotaram o chocolate E agora Eu vou colocar no microondas Pra derreter aqui Tem que ser 30 segundos Que você viu no YouTube Isso? Exatamente Calma, calma Devagar 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 Não, devagarzinho Você não vai bater uma bomba Não, calma Não, é boa Isso Galera Tá quase 2 1 Mob Como por gentileza Mob Verifica se está derretendo já Ixi Nooooooo Cadê a espátula Bota um pouquinho pra mim Por favor Moço Dá um chocolate em você Olha Vai lá Faz aí Mesmo esquema Ovos Na geladeira Agora é só esperar Mais ou menos Por uns 20 A 30 minutinhos E assim que terminar A gente volta Pra terminar O procedimento do Eu tô arrependido Era mais fácil A gente ter comprado Bom Esse aqui é o meu ovo Ele tá um pouco Nada agradável Assim Mas pode acertar que tá gostoso E agora eu vou colocar um recheio Esse aqui vai ser diretamente Pra voltando Deixa eu pegar aqui Colocar um miojo Tipo por dentro Não, mano Tá ruim isso aqui Calma Tá bonito E moleque E vamos fazer elas abrindo A nossa frente Hein, galera Opa Cheguei Olha isso aqui, galera Imagina se ele recebeu Um voo Eu ia ficar feliz demais Mano Eu só quero ver A reação delas Quando elas vêm Ó Ah, mas tá bonito Fala Galera, se você tá assistindo o vídeo Qual nota você me daria 10 ou 11 Comenta no vídeo aí Agora é a hora da verdade Bora Bora Eu não sou o primeiro O novo é o primeiro Sou o último Bom Vamos entregar o primeiro O ovo Vou entregar aqui pra mim Vou entrar pra ela É um presentão Feliz Páscoa Aeeee 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 Ae A gente entrou num consenso Que a gente foi de consenso É muito pesado Porque vocês deram o ovo pra gente Entendeu E a gente queria fazer Alguma coisa que fosse de coração Nossa, você não cheirava o chocolate Mas se a gente tivesse ligado Pedido um ovo Ou tal Vocês iam falar Obrigado, mas tipo, não é aquela coisa que eu tava imaginando. E a gente fez? Então, a gente fez o ovo. Você tem que... Abre aquela cama aqui, ó. É que ela tá suja, peraí. Caraca, ela já quebrou. Ô, amigo, tu já quebrou o ovo? Eu quebrei o ovo? Ah, mentira, velho. Eu quebrei o ovo. Caraca, mano, foi mó trabalho pra isso, velho. Caraca, você colocou um sejeito em todos os ovos. Deus do céu. Ela quebrou bem o ovo. Vê se é gostoso. A gente fez com carinho. Tá bom, né? Mano, você quebrou o ovo, velho. Xiaomi! Não, mas ficou bom mesmo, ficou docinho. Para, Mobi! Que isso? Nossa, que quarto escuro, velho. Caraca, ela abriu a porta como um leão. Sem delusão, mas tá mó escurão. Para, galera. Então, hoje como é o dia que vocês ficaram fazendo lá e tudo mais, nada mais justo que a gente... Que isso? Dá pra vocês o presente que vocês deram pra gente mais cedo, entendeu? É mentira. Isso aí é do primeiro. Não, isso, né? Tá tudo torto esse negócio. Mas é aí que tá. Calma, deixa a gente... Calma, deixa a gente... A gente fez isso aqui com sono aí. Já chega, já chega. Faz aqui, ó. Feliz Páscoa pra vocês. Ah, muito obrigada. Feliz Páscoa pra vocês. Não vem trolladinho aqui? Se puder abrir... Abram, abram. Só abram com cuidado porque tá um pouquinho... Mas não, já começou trollando aqui já, né? Não, já começou trollando. Olha isso aqui. É pra você começar com o gosto de Nutella. Eu fiz com um coração pra tu, velho. Não, ó. Se tu falar que tá... Já quebrou o ovo também. Mas que é o ovo? Eu não quebrei não. Deu pra mim? A minha já tinha quebrado. Você já quebrou o ovo. É frágil? Parece que já veio quebrar. Não, ele é forte. Mano, o que é isso? Ele é frágil. Que? Realmente vocês fizeram o ovo. Sério? Ele é frágil. Ele é frágil. E esse daí é recheado ainda por cima. Bobol? Deu ter recheado. Eu sei que você gosta de miojo. É pra colocar o miojo pra você, né, Luta? Ah, não. Tem até medo que tem do meu aqui, velho. Deixa eu ver se tá bom subir aqui rapidinho. Não tenho medo. Galera, então é isso. Esse foi o vídeo. Todo mundo aí desejando Feliz Pásco pra cada um. Inclusive, Feliz Pásco pra vocês. Feliz Pásco! Feliz Pásco! Abrajam sua família, divirtam. Comam bastante chocolate, entendeu? E é isso, galera. Faz o L sempre também. Não pode esquecer. Então estoura o botão de like e faz a meta. 450. 451. 451 mil likes, entendeu? Então estoura o botão de like. Faz várias minhas sociais. Compartilha com os amigos e bônus.